Olá pessoal, eu sou a Brenda, os 8 Benefícios da Alcachofra para a Saúde. Eu vou ler e comentar a matéria que está lá no nosso blog. Há muitas maneiras de colher os benefícios surpreendentes da Alcachofra, quer ver só? Ela é rica em antioxidantes, um estudo feito pelo USDA descobriu que as Alcachofras tem mais antioxidantes do que qualquer outro vegetal, e em sétimo lugar em um estudo sobre os níveis de antioxidantes de mil alimentos diferentes. Prevenção e no tratamento do câncer Estudos feitos com o extrato da folha da Alcachofra descobriram que induz a apoptose, morte celular, e reduz a proliferação celular em muitas formas diferentes de câncer, incluindo câncer de próstata, leucemia e câncer de mama. É? Aumenta o Fluxo Biliar A polpa das folhas das Alcachofras contém um antioxidante chamado Cinarina, que aumenta o fluxo biliar. Nossa! Ela é benéfica para o fígado, graças a Cinarina e outros antioxidantes, como por exemplo a Cilimarina, as Alcachofras são benéficas para o nosso fígado. Melhora a Digestão Elas são um diurético natural, portanto ajudam na digestão. E ela é boa para o tratamento de ressaca, graças aos seus efeitos positivos sobre o fígado, muitas pessoas juram que as Alcachofras é um excelente remédio no tratamento de ressaca. Então que tal fazermos uma experiência? Ela ajuda a diminuir o colesterol, ela é rica em fibras. Afinal, uma Alcachofra grande contém um quarto da ingestão diária de fibras recomendada. Não perca, clique no link da descrição, da um joinha, se inscreva no canal e depois de inscrito você já pode clicar no sininho. E é claro, comente a vontade. Um beijão e até a próxima.